Bom dia, bom dia, tudo bom? Carne de porco, hein? Carne de porco? Tá de quanto? A carne de porco tá de quanto? Oi galera, boa do nosso canal, tudo bem com vocês pessoal? Me encontro aqui no mercado das carnes Aqui da cidade de Cacimba e de dentro Peço aí uma ajuda de vocês Iniciando esse vídeo Que assista pelo menos 50 segundos aí de nossos anúncios Pra tá ajudando o nosso trabalho aqui Tamo junto, abraço! Vamos dar uma passada pessoal Começando o vídeo dessa parte aqui Os miúdos, buchos Olha, isso aqui é bom, viu? O miúdo é de quanto? 16 O miúdo 16, ó Carne de porco? Gado Tudo dividido aqui O quilo da carne de gato tá de quanto? O quilo da carne de gato é de quanto? 25 E porco 17, 18 É teu aqui, né? 18 porque é no bachão, né? É É Aqui é um deputado de quanto? Santa Catarina que ele está aí? Está em Santa Catarina Está vendendo o que aí? Está vendendo o que aí? Carne de porco, carne de gado Carne de porco é de quanto? R$17,00 R$30,00 R$36,00 Olha aí É o filho dele? É seu filho, né? Manda um abraço aí para ele Adriano Adriano, né? Adriano, é nóis Costela também Valeu irmão, boa venda para vocês Abraço Obrigado viu Abraço, é nóis Amém Esse é forrozeiro de primeira, viu? Forrozeiro de primeira, valeu Dá de quanto aí a carne? Carne de porco, né? R$17,00 Esse aqui é o bode, é? Bode vinte e cinco Vinte e cinco Amigo Zé Amigo Zé Branco da carne aqui Vinte e três Com vinte e três Putelinha Porra 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 Que mais? Porra tem picanha Porra tem picanha Porra tem picanha Picanha Vinte e cinco quilos Vinte e cinco quilos Vinte e cinco quilos A picanha né? Tá no sol, vai só fazer comendo Trinta e cinco Porra Tá acabando, tá acabando Porra Putelinha, não quero a boca Que foi eu Galinha, tá de quanto? R$10,00 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 Cortada na hora aqui Turma boa Gararuna Quer aparecer? Manda um abraço pra ele ali Promoção de carne aqui Promoção? Vai É Para aí os preços Fala os preços aí Carninha com osso Olha, R$30,00 Sem osso E R$25,00 Na promoção hoje Picanha de porco Primeiro na hora R$30,00 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 . Veio Carne de que e aí? Oi? Carne de que aí? Costela né? Costela Costela De quanto é? R$25,00 R$25,00 Xarel De quanto? R$27,00 R$30,00 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 Mocotó, de quanto? 20 reais Tem porco também? Tem 18 18 reais De luxo, viu? Olha só Como é teu nome? Aldrin Obrigado aí pela sua participação Agradeço, viu? Boa Vênus pra tu Sucesso na vida Camarão aqui, olha Carne de porco, o que? Boa Primeira Dá de quanto hoje? 18 18 reais, olha 18 reais Nosso amigo boneco, né? Nosso amigo boneco, né? Manda um abraço aí pra turma boa Pra Cícero, lá em São Paulo Cícero Isso, pra Cícero Um abraço pra Cícero Um abraço pra Cícero Camarão aqui, fiches Salvados Bom dia Bom dia Como é que tá as coisas? Tá bem, né? A tilapas aqui na frente A tilapas ali quanto? Para o filho 18 Baixando pra 17 18 Baixando pra 17 17 Comarão Comarão tá de 20 25 25 24 agora 24 agora Depois que eu cheguei aí, foi? Foi Olha aí Isso aqui é Isso aqui é Eu tô aqui De 17 Esse é o qual? Lá também é esse De quanto? 18 18 Preço aqui Preço aqui Preço, né? , Peço no mu E naiennent aqui 5 30 41 42 42 Oito e cinquenta e nove Oito e cinquenta e nove Esse daqui é nove Nove e esse Primeira né De luxo ó Puro isso Esse aqui dá até pra comer puro né Um feijão desse E o preto O preto tá oito Oito me reza o preto Macaça Oito também o Macaça Farinha de quanto Varia os preços né A farinha seis Seis reais a farinha Bom dia irmão Como é que tá as coisas meu velho Primeira de luxo né Já tá aproveitando aí As farinhas azadas É Bom demais né E a batata é tua também De quanto é a batata Grã fina Cinco reais o quilo Sim tem até rapadura ali Tava até esquecendo A rapadura Da preta Da preta Da mais Mais branca Estrelona Da estrela A rapatura é de quanto Seis e nove Seis e nove Valeu Obrigado Dá mais uma passada Seis e nove Eu tenho Mais branca Eu tenho Mas Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho